Fala galera da Torcida do Fogão, mais um vídeo pra vocês e dessa vez a gente vai discutir a polêmica que tomou conta dos grupos do WhatsApp essa semana. O Fortaleza tá querendo pagar algo em torno de 12 milhões e meio de reais pelo Marcelo Benevenuto. E agora o Botafogo declarou que quer ficar com o Marco Antônio pra 2022. Já são os bastidores da montagem do elenco pra Série A do ano que vem, começando a pegar fogo. E aí o que acontece? O Marco Antônio tem multa e a multa dele também ali na casa dos 12 milhões de reais. A grande questão é, vale a pena vender o Marcelo pra ficar com o Marco Antônio? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te dar alguns argumentos que eu acho que na verdade não. Mas eu quero saber a sua opinião. Já deixa o like aqui, já diz nos comentários quem você prefere ver no time do Fogão na Série A do ano que vem, se é o Marcelo na zaga, se é o Marco Antônio no meio campo, porque parece que os dois a gente não vai conseguir ter. E aproveita e se inscreve aqui no canal. Botafoguense fortalece Botafoguense. Então vambora pro vídeo. A primeira coisa que eu quero fazer vocês refletirem com esse vídeo é, vale a pena trocar um dos maiores destaques da Série A 2021, um dos maiores zagueiros da competição, facilmente ali no top 3, se não for o melhor zagueiro do ponto de vista dos números pelo menos, pelo melhor meia do Botafogo e não da competição durante a Série B? Para pra pensar. O Marco Antônio é líder em assistências? Não é. O Marco Antônio é líder em roubada de bola? Não é. O Marco Antônio cumpre ali de uma forma brilhante a questão tática e tudo mais? Faz o dele, mas também não é nada do outro mundo. O Marco Antônio é um cara que subiu de produção nesse segundo turno, junto com todo o time do Botafogo, junto com o comando do Anderson Moreira, e tem todos os méritos. Eu sou muito grato por tudo que o Marco Antônio fez pelo Botafogo. Agora, vocês conseguem visualizar o Marco Antônio com a idade que ele tem sendo vendido por 20, 30, 40, 50 milhões de reais daqui a um, dois anos? Também é muito difícil imaginar isso acontecendo. Por outro lado, vocês lembram quando o Botafogo vendeu o Igor Rabelo para o Atlético Mineiro por apenas 13 milhões de reais? O que aconteceu logo na sequência? Veio um clube rússio e apresentou uma proposta de 50, que o Galo, na oportunidade, rejeitou. Até acho que o Galo deu mole de ter rejeitado. Tanto é que o Rabelo depois não se firmou e depois não teve mais mercado para sair do Brasil, sobretudo por aquele valor. Agora, o fato é, o Marcelo tem potencial de revenda, pelo menos na minha opinião, muito maior do que o Marco Antônio. O Marcelo pode fazer a diferença no time muito mais significativamente do que o Marco Antônio. É mais fácil você encontrar o Marco Antônio por aí? Vai atrás do líder de assistências da Série B, por exemplo, do que você encontrar o Marcelo. É difícil encontrar zagueiro, ainda mais com a idade dele, aqui no futebol brasileiro hoje. Sem falar que o Carly está para se aposentar. Se não for na próxima temporada, vai ser na outra. Então, a gente precisa ter no elenco um plano de transição para o final da carreira do Carly. Deixa o Canu, o Carly e o Marcelo ali. A gente tem três excelentes opções para a zaga do Botafogo. Os três vão se matar pelas duas vagas. O Carly, na minha opinião, é o titular, com o Canu e o Marcelo revezando ali em quem estiver melhor. Muitas vezes um vai estar lesionado, o outro vai estar com o terceiro amarelo, aquelas situações, e você tem ali um reserva à altura. Vocês sabem como que é importante, numa Série A, levar um elenco encorpado com opções e com qualidade técnica. Por que a gente vai se desfazer disso para ficar com o Marco Antônio? Aí alguns torcedores estão um pouco magoados com a última passagem do Marcelo Benevenuto pelo Botafogo. Tudo bem, eu entendo o torcedor, eu também sou torcedor, e eu entendo que a passagem dele, na verdade, não foi muito boa. Do ponto de vista até moral, né? Ele meio que deu uma sacaneada no time, ia para a balada lá com o Babi. Mas a verdade é a seguinte, quem é que jogou bem, quem é que não fez sacanagem em 2020? Era uma zona, aquele comitê era horrível. O ambiente era péssimo. É mais ou menos o que está acontecendo com o Vasco esse ano. Não tinha vestiário, não tinha nada. Era uma zona, todo mundo jogou mal. Então eu queria jogar todo aquele catastrófico ano de faltam 20 milhões para S.A. e aquele papo furado todo. Com aquela tragédia dentro de campo, rodando técnico atrás de técnico, o time em uma zona, perdido em campo. Queria jogar tudo isso na conta aí, de um ou outro ali, eu acho que não é o caminho. E do ponto de vista de gestão, que é uma coisa que a gente fala tanto, aqui no canal, principalmente, hoje, graças a Deus, o torcedor Botafoguense entendeu que esse é o caminho. Tanto é que você vê aí que o Jorge Braga, o nosso senhor está em lua de mel com a torcida do Botafogo, né? O meu recado para o senhor do Botafogo é o seguinte. Olha para o Marcelo, não com o fígado da torcida, não com o sentimento da torcida, mas olha para o Marcelo como um ativo financeiro. Ele tem um potencial de venda no mercado muito maior do que o Marco Antônio. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão vender ele para o Fortaleza, vocês vão comprar o Marco Antônio, a gente vai morrer abraçado com o Marco Antônio, ele vai entrar numa má fase daqui a uns, dois anos. A torcida vai expulsar ele do clube e o Marcelo, lá no Fortaleza, sabe o que vai acontecer com ele? Muito provavelmente ele vai receber uma propostinha boa aí de um México, de um Japão, de uma Rússia da vida, pelo menos, na casa ali dos 20, 30 milhões, pelo menos. E a gente vai ver o Fortaleza botando uma grana forte no bolso ao invés de ser o Botafogo. Então, se eu o Jorge Braga, presidente do Césio Melo, diretor de futebol, Eduardo Freeland, pelo amor de Deus, não façam essa burrice de se desfazer de um ativo financeiro valiosíssimo como o Marcelo, por questão de pressão da torcida, para ficar com o Marco Antônio, que não é um super jogador, está mais do que provado. É uma boa opção para ter ali no elenco. Uma Série B, você vê que ele nem destruiu em campo. Ele fez um campeonato bem razoável. Não é que ele sobrou em gols, assistências, passem certos, só você ver as estatísticas dele. Puxem o scout, agora que o senhor estruturou a questão do scout no Botafogo, puxem o scout do Marcelo Benevenuto na Série A, que é um campeonato muito mais técnico, muito mais difícil, e puxem o scout do Marco Antônio na Série B, que eu tenho certeza que vocês não vão pensar duas vezes em trazer o Marcelo de volta, bancar o Marcelo de volta. Até porque, todo mundo sabe, cinco partidas do Botafogo invicto ali no Carioca com o Marcelo titular, já era, a torcida está aplaudindo o Marcelo de novo, o Marcelo faz ali umas declarações boas, beijo escudo, e já era, já foi, e a gente vai forte para a Série A do ano que vem. De qualquer forma, fica aqui registrado quando chegar a proposta lá no Fortaleza, eles meterem esse dinheiro no bolso, eu vou fazer questão de pegar esse vídeo e passar para todo mundo, porque eu estou avisando, eu estou avisando, e vocês estão, parece que vocês não querem escutar. De qualquer forma, fica aqui o meu recado, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, deixa o seu like, me conta aí nos comentários se você é contra a volta do Marcelo, se você é a favor da volta do Marcelo, se você é contra trocar o Marcelo pelo Benevenuto, vendendo um por 12 milhões, comprando o outro também por 12 milhões, ou se você, na verdade, acha que o caminho é esse mesmo e tem que fazer isso. Me conta aí que eu quero saber o que a torcida do fogão está pensando. Galera, um grande abraço e até o próximo vídeo.